Nesta época do ano, N coisas nos passam pela cabeça. As lembranças do que vivemos, de bom ou ruim. As novidades que nos reserva 2012. Ou aquele sentimento gostoso da família reunida nas festas. Mas para que o seu Natal seja inesquecível e o ano novo comece cheio de felicidades, o presente ideal está na Nilson Joias. Mais que qualidade, Nilson Joias. Mais que qualidade, Nilson Joias.